E aí turminha, arrancamos a roda mais uma vez, mostra aqui como é que fica correto, parece uma coxa de retalho, tá vendo? Dá pra ver legal lá dentro, né? Dá pra ver tudo aqui, essas laterais, tudo, né? Tá vendo? Parece uma coxa de retalho. Um buraco, né? É, mas eu vou tampar tudo isso aqui, esse lado não vai mudar nada, aqui não vai aparecer, o acabamento é o lado de fora aqui, então eu vou fazer a solda tudo por dentro aqui, tudo bem reforçado, tudo aqui por dentro, mas quer dizer, não vou fazer já, vou fazer só o dia que eu desmontar a moto, só tô explicando como é que vai ser. Soldo tudo, deixo tudo soldado, daí eu dou um acabamento final com a lixadeira aqui, porque eu não posso lixar essa solda externa aqui sem a solda de dentro, porque senão vai enfraquecer, trinca tudo aqui, se eu remover essa solda agora. Depois que tiver os cordão de solda pronto tudo aqui dentro, aí eu posso meter a lixadeira aqui e abaixar tudo. O que que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer um acabamento, aqui, pega aquela valetinha ali pro parte, ó, perto do martelo, ó. Vou pegar esse ferrinho, é lógico, eu vou deixar ele bem retinho, né? Eu tenho maia aí e vou começar a pôr esses ferrinhos aqui, ó, só que eu vou ter que fazer parte por parte, eu não vou fazer uma dobra pra depois colocar aqui. Eu vou cortar um pedaço, vou soldar aqui, vou cortar outro pedaço, vou soldar aqui e assim vai até terminar. Então eu tenho que fazer o encontro dessas pontinhas, o encontro aqui, o encontro dessa, o encontro da outra, pá e fechando. Se ficar um vãozinho não tem problema nenhum, eu vou pôr uns pontinhos de solda, encho de solda e lixo. Fica perfeito. Então eu vou pegar um pedaço dessa barra, deixar ela bem retinha e já começar a fazer isso aí. Ó, turminha, esse ferrinho aqui, eu não sei nem da onde que surgiu, eu lembro que quando o boca de sapo veio pra cá, esse ferro tava em cima do chassi lá pendurado, não sei se era algum varão de freio, alguma coisa, não sei o que que é. Eu sei que é um ferrinho bem arrumadinho mesmo, deve ser uma barrinha de aço de um quarto, eu vou deixar bem retinho e nós já vamos começar a montar isso daqui. Turminha, aqui é o seguinte então, esse pedacinho que tá sobrando, eu faço um corte do disquinho aqui, ou até com a serrinha de mão. Esse que vai encontrar com esse, eu tenho que fazer um acabamentinho pra ele encaixar que não é uma luva nesse aqui. E aqui é a mesma coisa ó, tem que fazer um corte aqui ó, um ângulo, um ângulo aqui e um ângulo aqui. E nós vamos daqui pra lá. Deixa eu, deixa eu cortar esse aqui do meio. É esse encontro aqui, não ficou legal, mas vai ser aquele que tá vindo pra massinha depois, né? pra ele ficar certo, eu tenho que vir aqui. Quanto mais pra baixo eu cortar, mais vai abrir o vão aqui. Então, vai ter que ser aquele talento na massa mesmo aqui ó, pra fazer o encontro. Não, você sentiu de solda, não tá? Eu não quero que ele apareça aqui. Eu quero que ele fique arredondado pra fora. Eu não quero que ele fique arredondado pra fora assim ó, eu quero que ele fique reto, né? Então vai ter que dar aquele talento na massa aqui depois ó. De repente fazer, em vez de ter um vinco aqui, fazer ele reto, arredondadinho e depois dando um acabamento aqui. Nesse encontro aqui. É fácil, não é coisa complicada. Aqui ó, é aqui ó, a posição certa dele é aqui ó. Vai dar uma lixada com as mirilhadeiras, né? Dá pá. Dá pra consertar fácil isso. É isso aqui tá certa. Eu vou pontear aqui, e a gente já vê o que que vai acontecer. E aí 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 Olha turminha Então Olha como é que é o negócio Ó Vocês estão vendo como é que o acabamento melhora bastante, ó Ao invés de só aquela chapa fina, ó Você imagina depois isso aqui tudo certinho, né? Esse arredondadinho certinho, né? Depois corrigindo com massa, lógico, tudo certinho Ó como é que parece que a chapa do paralama é dessa grossura, né? Olhando assim Parece que ela é dessa grossura, né? Ó Olhando daqui, olha aqui pra ver, ó Olhando daqui pra vocês verem como é que parece que o paralama é É gigantesco Não é só essa chapinha magrela Então por isso que eu quis pôr isso daqui, tá certo? Então vamos terminar aqui Pra nós ver definitivo como é que vai ficar esse negócio Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de acabamento, essa loja fechou, eu fui lá, eu comprei todas as peças que eles tinham lá, amostruário, ponta de estoque, duas, três caixas, piso quebrado, eu comprei tudo que vocês podem imaginar, enchi a caminhoneta umas duas vezes, trouxe pra minha casa, aí eu com a patroa, todo dia fazia um pedacinho do barracão, ia colando os pisos no chão, aí ficou bonito, tudo colorido né, mas ficou bonito, aquele piso bonito, aí pintamos parede, aí nós moramos lá um tempão, eu vou ver se eu acho um monte de foto e vou pôr um monte de foto dessa época aí pra vocês verem. E aí 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 As as crianças eram pequenas e foi uma alegria, foi, mas não me precisa chorar de novo, Não pode contar a história. Esse negócio de contar a história só fica chorando. Viu? É, uns coberminhos e me dá. Vamos cuidar da moto, tá? Licença. Vamos falar da moto. Então é isso aí, Termina. É que a gente comenta que a gente não é casado no papel. É, mas a gente não liga pra isso. Tudo é uma brincadeira. Não, é. Nós já estamos mais do que casados, graças a Deus. O bigode do Leandrinho já está andando sozinho também, então... O Leandrinho já está um homem. Daqui a pouco vem os netinhos, né? Misericórdia, não. Não, não, não. Aí também já está apressando muito, né? É, está bom demais. Ô, Termina, mas então é isso aí. Só vou pôr o banco aqui de novo pra vocês verem. E põe o banco e tira o banco. Chique 10. Chique 10 demais. Coisa linda de Deus, velho. Ah, precisou pôr a roda. É, agora sem roda está mó estranho, né? É, não machucar a roda, não vou pôr. Acho que ainda não. É. É, mas está bom. Está ótimo isso aqui. Nossa senhora. Já estou feliz da vida que se parou a lama, viu? Foi uma boa ideia mesmo ter feito isso aqui, viu? O banco é aquela história, né? Vamos ver. O banco a gente vai discutir por um bom tempo. O banco nós vamos ver depois. Já sei que você pode fazer. Você pode fazer o banco e encher de patinha de gato. É, com as patinhas, sim. Vai. O arruma já arruma o corvinho já desenhadinho, né? Já me imaginou? Que gracinha, né? Aqueles corvinhos, tipo de... Aí você sai assim, né? Aí você sai com a sua motona, né? Vai parar num bar, na frente de um bar, desce o barbudo, tudo... É que eu mando em patinha. É. É a minha cara, né? Vai. Vai ser uma gracinha. Mas é isso aí, então, turminha. Graças a Deus deu tudo certo. Nós já estamos chegando perto já do final dessa moto, hein? Graças a Deus. Já logo é pintura. E logo vocês vão ver essa moto pronta. Quase também na hora de dar tchau ao toco. É, vou fazer o cavaletinho também. Tá certo. O toco vai ficar pra história. É isso aí. Mas então é isso aí, turminha. Segue o meu Instagram. Quem gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. Que beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.